Quarta-feira, dia nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois, começa agora pela Folha FM noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar primeira edição. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, são sete horas e sete minutos, esse programa já está ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco estará disponibilizado em podcast e logo mais terá reprise na plena TV. Então, desde já, o nosso bom dia e muito obrigado a todos aí pela audiência e pela companhia, claro. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê pra campos hoje tempo muito nublado, com chuva no decorrer do período. Há previsão de chuva agora, já pela manhã, né, de quarenta, cinquenta por cento de probabilidade de chuva, com a possibilidade também aumentando já no finzinho do período, chegando a oitenta por cento de probabilidade por volta das dezoito horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Apesar da chuva, o tempo do blá, esfriou, né, caiu muito a temperatura. Pra quem tava sentindo sensação térmica de trinta e seis, trinta e oito graus na semana passada, até no domingo, né, fez muito calor também, segunda-feira. Hoje, a máxima prevista é de vinte e quatro graus e a mínima é de vinte. Eu comento isso porque o sistema imunológico da gente tem que tá muito, 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 muito bom, muito ativo, cem por cento, porque essa mudança brusca, assim, de temperatura, essa noite, por exemplo, em relação às noites anteriores, foi muito, muito mais fresca, em alguns pontos aí, claro, evidente, depende de cada um, né, mas até frio, em relação aos dias anteriores, somente isso. Portanto, hoje, mínima de vinte, máxima de vinte e quatro, agora faz vinte e um graus aqui no centro. Programa de hoje, nós temos o prazer de receber aqui e conversar com Henrique da Hora, presidente da Tec Campos e diretor do Centro de Inovação em Brapi. Nós vamos falar sobre tecnologia, o mundo com a chegada da 5G, da internet 5G, um pouco sobre isso, na verdade, não muito sobre o que que é a internet 5G, mas quais as possibilidades da internet 5G, a tecnologia ou as tecnologias e a retomada ao normal, o que que é agora, né, esse, não é pós pandemia, pandemia não acabou, estamos num momento muito complicado, né, pelo contrário, de acabar ainda, infelizmente, mas temos, né, ainda não chegamos nem ao platô, segundo os especialistas dessa variante Ômicron e já surge a subvariante da Ômicron, então a coisa, né, deve se arrastar aí por um bom período ainda, mas esse chamado, é, 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 retomada ao normal ou essa diminuição das restrições, digamos assim, né, como é que vai ser agora, o que que a pandemia provocou com a mudança, né, de rua pra casa, né, home office, não só trabalhar, como servir, e também, como fazer a sua startup na Tech Campus, acho que essa, esse tema é bem interessante, porque tem muito, 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 muita gente aí com ideias bacanas, mas uma ideia é só uma ideia, a partir de quando ela conhece a Tech Campus, aí sim ela passa a se transformar numa realidade. Henrique, já, já começamos com você, hoje é quarta-feira, deixa eu só trazer aqui as manchetes do jornal, é, Folha da Manhã, e no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9000 e um 2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Folha da Manhã de hoje, Folha da Manhã de hoje, nas bancas e também, nas casas dos assinantes do jornal, pra quem não é, entre agora no site aí, e faça já, a, sua assinatura, receba em casa aí, toda quarta e sábado, o jornal Folha da Manhã, que traz hoje, Covid, 80% dos internados não completaram o esquema vacinal, é capa do jornal, hoje, está comprovado, 80% dos que estão internados hoje, ou não tomaram a vacina, ou não sequer completaram o esquema vacinal. TJ adia a volta de crianças de 5 a 11 anos, as aulas presenciais, centro de testagem para, é, passa a funcionar, no automóvel Clube Fluminense, reaplicação de vacina em menino de 8 anos, é adiada, esse caso foi parar na polícia, chamada, o, 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 o caso já ganhou até o nome, vacina de vento, é, a, segundo, a, enfermeira, a pessoa que foi aplicar a vacina, e que não aplicou, conforme está no vídeo, ela alega que aplicou sim a vacina. Jovem morre em troca de tiros com a PM em São Francisco de Itabapuana. Vila Olímpica recebe nome do jogador Bruno Rangel, boa homenagem, belíssima homenagem, muito merecido. Jovem Bruno Rangel, só refrescar rapidamente aqui, para quem não se lembra, lembra, morreu naquele acidente da Chape, né, infelizmente. Suspeito de atirar na ex-mulher policial aposentado é preso, tentativa de feminicídio. Após alerta, José Ricardo Ribeiro foi preso por policiais rodoviários federais em Casimiro de Abril. E ainda no jornal Folha da Manhã, busca por serviços de segurança cresce. Olha, mas aqui, me perdoe o comentário, Henrique, não é hora de comentar, não vou atrapalhar aqui nossa entrevista, a estrela do programa aqui é você, mas só um comentáriozinho. Aqui para nós, a polícia sabe quem é, sabe aonde está, já prendeu, teve que soltar, inclusive sábado. Houve um episódio sábado em que um deles foi preso, e que está entrando em tudo que é comércio aí do centro, está tipo assim, sabe, está liberado. E prendeu no sábado esse camarada, com uma televisão, só que não pôde mantê-lo preso, e aí não tem absolutamente nada a ver com a polícia, são as leis brasileiras, o Código Penal Brasileiro de 1940, né, e lavar em fumaça, e teve que soltar o indivíduo, porque não havia registro, reclamação com relação àquele aparelho de TV. Então, né, aí você vai fazer uma queixa, vai lá fazer um registro de um furto, de uma situação dessa, você fica o dia inteiro na delegacia. A pessoa não vai, e o bandido então fica solto, a televisão está inclusive na delegacia. E ontem, por volta de meia-noite, soube que o mesmo cidadão estava oferecendo um notebook aqui, na pracinha de Tiradentes, aqui no centro. Então, a polícia sabe de tudo, né, conhece tudo. Mas, infelizmente, também quando prende a lei, PM é réu em denúncia de tortura contra garotinho em presídio. A acusação garotinho confirmou aqui nesse programa, que foi agredido, né, e que foi, as imagens foram escondidas, mas que ele ia provar e provou. Ele falou aqui nesse programa. Hemocentro baixo, estoque de sangue preocupa. Campista é vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural. São as manchetes de hoje, e o Jornal Folha da Manhã, você encontra aí nas bancas, próximo a você aí, numa banca aí do centro, onde você estiver. Temos o prazer de receber nesse programa, para falar sobre tecnologia, o nosso querido amigo, eu tenho e revelo esse carinho e admiração por ele, não só pela competência, mas, sobretudo, pela humildade desse cidadão. Eu ligo para ele, eu perturbo ele, eu mando mensagem para ele, eu falo, Henrique, se vira, eu quero um cara bom para falar, mas ele traz aqui, enfim, é uma pessoa que está sempre, e não disponível, mas não acessível, não tem férias, não tem nada disso, ele está sempre aí com a gente, e com todos que o procuram. Eu tenho um carinho muito grande, o respeito, a admiração é enorme, mas, o papo aqui hoje é sobre tecnologia, bom dia, meu caro Henrique da Hora, primeiro, te cumprimentar, desejar boas-vindas ao Folha no Ar, é sempre muito bom recebê-lo aqui, muito obrigado, bom dia, Henrique. Bom dia, meu amigo Cláudio Nogueira, uma lenda do rádio campista, sim, eu acho que a gente tem aí o privilégio de ouvir todas as manhãs, eu tenho aí um costume que eu trago aí, do meu avô, da minha família, de acordar, e uma das primeiras coisas que eu faço, antes mesmo de colocar os óculos, é ligar ali o radinho para ouvir, na verdade, o vovô ligava o radinho, que era daquela época, eu ligo o celular, coloco ali no Facebook, no streaming, e já fico ouvindo a rádio logo pela manhã. E quando eu vou me... ...sobre tecnologia... ...que é mais ou menos também do rádio, coloco no meu rádio. Eu acho um privilégio a gente poder ter aí uma lenda do rádio falando com a gente. Quero... Para aí, mas eu... Calma também, desculpa, calma que essa lenda aí não está tão velha assim não, né? Mas o... ...o a mania do... Não estou querendo ofender ninguém, mas assim, eu acho um privilégio que tem pessoas que viver... E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. É, sim. Existem alguns radialistas aqui em campus, e você obviamente faz parte desse hall, que teve o privilégio de ver a evolução da tecnologia. Eu vou dizer para você que a geração de radialistas que veio antes de ti, que ali você deve ter os nomes que você admira, do rádio campista, do rádio nacional, que, eu vou botar aspas, era um pouco mais fácil, porque a tecnologia, ela era um pouco mais estável. Não demorava tanto para mudar. Você aprendia uma coisa, aquela coisa que aprendia levava 10 anos, 15 anos. Os radialistas que estão na sua geração hoje, eles têm aí um desafio que eles aprendem uma coisa, dura 5, 6 anos, tem que aprender outra. E o mundo novo é esse. Mas me permita cumprimentá-lo, assim como uma lenda do rádio, a gente vê aí que você trabalha nessa seara, que domina as tecnologias emergentes que estão aí surgindo. Eu até faço aqui um aceno, que é pandemia. Eu lembro que eu já fui aí na rádio algumas vezes, a convite é muito bom. Eu acho que o único problema que tem essa rádio aí é uma escada que eu... Eu nunca usei contar os degraus, mas deve ter alguém que tenha contado. Paulo Feijó. Paulo Feijó contou uma vez. Ele fazia programa aqui aos sábados, na época da Continental, e ele contou. Coincidentemente, naquela época, ele estava no PSDB, e adivinha quantos degraus tem? 45 pelo direito. Exatamente. E o problema dessa escada aqui é que ela não tem, por exemplo, como quem está em casa nunca veio aqui a Folha FM, ela tem aquele espelho, entre um degrau e outro, chama espelho, né? Segundo aí o... É bem alto, um pouco mais alto do que aqueles... Às vezes em hospital, às vezes em prédios grandes. Você tem que dar uma passada lá. É, tem que levantar a perna. Ou seja, a ideia aqui de Dona Diva, por exemplo, era o quê? Você vai trabalhar e nós vamos cuidar da sua saúde. Entendeu? Exatamente. Mas é legal. Quem vai aí gravar o programa presencialmente não precisa malhar a perna nessa semana, é mais ou menos isso. E ela não tem ilusão de ótica, já que você está falando, me permitam. É porque quando você vai num prédio aí, por exemplo, de três andares, dez andares, ela vai naquele estilo caracol, né? Vai aqui rodando. Sim. Aqui não, amigo. É aquela subida, tipo assim, infinita. Quanto mais você sobe, mais tem para subir. Eu digo que é uma subida intimidadora. Você olha aqui e fala, meu Deus do céu, não, eu não quero dar entrevista hoje não. Vamos para amanhã. Eu começo a subir hoje, termino amanhã. Mas o aceno que eu ia fazer é que durante a pandemia, e aí a gente fala que se a gente estivesse num outro momento da pandemia, perdão, num outro momento da história dessa pandemia, a rádio teria parado. Porque ou você vai aí fazer a entrevista, onde tem os equipamentos, etc., ou não tem entrevista. Como era, puta, cinco anos atrás, dez anos atrás, há quem diga que o Skype existe desde 2002, mas não estava assim tão disponível, com uma conexão tão boa, enfim, ainda mais para fazer o streaming, fazer. E aí a gente percebe que a rádio, ela conseguiu se adaptar a essa modernidade, dada as tecnologias disponíveis, e conseguiu botar um programa no ar diário, com entrevistas muito boas. e se é que a gente pode tirar alguma coisa boa da pandemia, mais de 600 mil mortos, aí ela revelou muitas vezes o que há de melhor na sociedade, quando vimos a solidariedade da nossa população se apoiando, se organizando, seguindo os protocolos da saúde, mas por um lado também trouxe o que há de pior da nossa sociedade em alguns casos, que é quem não quer tomar vacina, que é quem fica ali fazendo algum tipo de de uma ação que não é saudável, vamos colocar assim, para não criar muitas polêmicas. Mas uma face boa dessa pandemia foi que por causa da conectividade nós tivemos nesse programa nomes assim, nacionais. Eu fico contente, porque esses nomes nacionais, a gente cita aqui, o Lidenberg veio aqui, foi semana passada? Semana passada. Lidenberg foi deputado federal, foi senador. Ele é um dos líderes hoje que participa das decisões do Partido dos Trabalhadores e outras coisas, que aí a bancada de, a banca de entrevistadores, a banca que vai ali inquirir o entrevistado, tem oportunidades que não seria antes, porque as perguntas que costumam se fazer a essas personalidades, Cristóvão Buarque, o ex-presidente da Petrobras, que me fugiu o nome agora, Sérgio Gabrieli, o Ciro Gomes, teve também aqui o Amoedo, enfim, eu não vou citar todos que eu vou esquecer alguém. Aí se consegue, dada a tecnologia, dada a conectividade, fazer perguntas para essas personalidades nacionais, perguntas locais. E isso que você está falando aí, o que tem a ver com a nossa região, o que tem a ver aqui com o dia a dia do Norte Fluminense, eu não vou nem falar do Campista, que a Rádio, a Folha está aqui em Campos, mas o alcance dela é São João da Barra, São Fidelis, acho que chega ali um pouquinho em Macaé também. Então ele fazendo esses questionamentos muito oportunos. Então, falar assim que se teve uma coisa boa que essa pandemia trouxe, que a tecnologia que nós vamos conversar hoje um pouco mais profundamente, ela possibilitou, foi essas possibilidades de diminuir distâncias. E graças a Deus, nenhum dos nossos convidados precisou aí abrir, subir os 45 degraus da Folha FM. Nesse período de pandemia, só teve um que subiu, mas subiu bem até, até falei para ele, falei para ele, está bem, hein? e foi o André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa, que deve ser agora pré-candidato a senador, foi cogitado aí como pré-candidato a governador. E é que a gente trabalha, sabe, o grupo Folha da Manhã não é melhor do que ninguém, não é isso, mas é que sabe aquela coisa, eu era fã do Flow Podcast, era, até domingo, adorava o Flow Podcast. Nunca mais eu vou ouvir aquele Flow Podcast. E uma coisa, eu tenho que tirar até o chapéu aí, dar razão à minha esposa, ela falou, calma, que a gente fica aqui, eu sou radialista, como dizia meu querido Odivan, o pai dele está sempre nos ouvindo, o nosso pé de ferro, o seu Oswaldo, o pé de ferro, o filho dele, o seu Oswaldo também, ele diz que é zagueiro, zagueiro, né? Zagueiro, zagueiro, do Baterley, do Luxemburgo. É, o Luxemburgo que fala isso. Isso, isso. Então eu falo assim, eu sou radialista, radialista, eu não tenho outra profissão e estou aqui no rádio fazendo, não, a gente é, eu sou radialista. E a gente fica discutindo essas mudanças, eu converso com todo mundo, com você, com minha família, e minha esposa fala, calma, espera que isso uma hora vai ser tudo colocado no seu indivíduo lugar. O Flow Podcast tem não sei quantos milhões de seguidores e domingo, o Monarque defendeu a criação do partido nazista. Domingo não. Domingo não, foi... Hoje é quarta, foi segunda, eu estava assistindo. Foi segunda, você estava assistindo, porque os caras são bons, eram para mim, nunca mais bloqueio. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Não, só para você entender, assim, desculpa, perdão, só para não perder meu raciocínio aqui. E aí, cara, o grupo Folha é muito, muito sério. Nós temos um convidado aqui sexta-feira, se eu anunciar hoje, eu posso ser demitido, eu perco meu emprego. Então, assim, mas o convidado já está confirmado, vai ser feito, hoje é quarta, vai ser feito o teste do Skype amanhã, já falei com a assessoria toda dele, ele é pré-candidato a presidente da República. Só que eu estou falando disso aqui, já estou avançando até demais. Até que você disse essa pauta toda aí, essa agenda nossa de pandemia, então você espera para ver sexta-feira e ouvir a Folha FM, eu acho que... Porque é assim, o cara é da política, é ativo. Se eu falar mais, eu vou acabar revelando. Dá um problema lá, aí dá um problema, ele tem que resolver, o programa é ao vivo, o programa não é gravado, então ele não pode vir, então a gente, depois de tudo pronto, torce para não dar nada errado durante a madrugada e a noite, e ele está aqui com a gente, está assim. Eu lembro que já aconteceu aqui, a diferença... que tinha um convidado anunciado, enfim, eu não vou lembrar agora quem que era, era um vereador de campos, e aí a votação na Câmara dos Vereadores entrou madrugada dentro. Foi, foi, e quem me socorreu? E aí fala, como é que o cara vai sair da Câmara dos Vereadores três da manhã e fazer um programa às sete, não tem nem condição, então essas coisas acontecem no programa ao vivo, tem... O que é o que fala muito, né, ao vivo é diferente. E teve uma pessoa que me socorreu naquele dia, seis e meia da manhã, eu liguei para um tal de Henrique, falei, Henrique, ele, oi, está dormindo, não, não estou dormindo não, claro que estou. Falei, aqui, eu preciso da entrevista, agora, para quando? Falei, para agora, pode contar comigo. Então, essa é impagável. eu vou para isso. Mas você comentou aí no, 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 no Flow Podcast, só para, antes de entrar na nossa pauta, foi de, segunda para terça, eu acho, segunda para terça, eu estava assistindo, e o que aconteceu ali, estava um debate muito interessante, entre a Tabata Maral, que defende o campo da esquerda, com o Kim Kataguiri, se não me engano, que defende o campo da direita, debatendo sobre uma série de liberdades. E um dos, dos, eu não vou chamar de radialista, que não é radialista, um dos, youtubers, podcasters, ou outro termo em inglês, que eu não tenho muito apreço, é, e ele fez ali uma indelicadeza, que eu não acho que deve ser bacana, que no meio do podcast, ele fica ingerindo bebida alcoólica, não justifica de jeito nenhum. A dado momento do, do negócio, ele defendeu a criação do partido nazista, ele estava tentando, ele estava tentando, defender a liberdade, e sobre o manto da liberdade, que eu acho que é justo, ele defendeu uma liberdade ofensiva. O direito de eu ter uma opinião que ataque a vida das outras pessoas, que ataque a existência das outras pessoas. Aí, meu amigo, não é mais liberdade. A gente está falando de outra coisa que aí nós não podemos compactuar. Não é isso. E eu acho que muito acertadamente, eles agora vão enfrentar essa tipo, eu sou contra a política do cancelamento. Você emite uma opinião e aquelas pessoas que não são a favor da sua opinião vão lá e te, aspas, cancelam. Elas vão nas suas redes, vão lá na sua reputação e vão tentar manchar. Isso faz parte do jogo, isso faz parte aí da dinâmica da sociedade. Apesar de eu não gostar dessa política, ela existe e a gente convive com ela. O que aconteceu ali, para quem está nos ouvindo da nossa rádio, do From Podcast, é que ele defendeu, ele usou uma palavra que é até polêmica. As pessoas têm o direito de serem idiotas. E eu concordo. As pessoas têm o direito de serem idiotas. Elas podem ter ali. O que as pessoas não têm o direito é de defender uma posição que coloque em risco a vida de outras pessoas, a vida de um grupo. Isso tem nome. Isso tem nome. É um nome esquisito, mas é xenofobia. Eu não gosto de você por você ser o que é. Não é porque você fez alguma coisa, não é porque você tem uma posição. Não. É o fato de você existir, eu já não gosto de você. E isso não pode, seja aí com os nossos irmãos judeus, seja com os nossos irmãos de qualquer outra denominação religiosa, de qualquer outra etnia. Então, eu sou solidário à sua opinião. Eu acho que ele cometer um erro terrível. Defender a criação de um partido, de uma ideologia que coloca em risco a existência de outra, eu vou ter que fazer coro ao que a Tabata Amaral falou na hora. Fala, eu sou contra. Se você defende isso, eu sou contra. Então, só fez esse pequeno comentário que eu estava assistindo ao vivo e brincamos, soltou um Flow Podcast aí no nosso... Esse programa que depois ele vai para um podcast também, mas soltou o Flow Podcast e eu queria falar para os nossos ouvintes que eu ainda não cumprimentei, cumprimento agora quem não está nos ouvindo. Bom dia. Muito obrigado por assistir esse programa sobre tecnologia, mas queria dar esse esclarecimento do que aconteceu, que é muito importante. São oportunidades que nós temos de colocar o dedo na ferida, que é muito bom explicar o que a gente acha, o que a gente fala enquanto sociedade, enfim. É, e o Maurício Batista, ele está aqui. Cláudio, o Monarque, a princípio foi demitido após achar que nazismo é liberdade de expressão. O Maurício, o Monarque não foi demitido. O Monarque é dono do Flow Podcast. Ele e o parceiro dele, eles são sócios e estão milionários. Só para você ter uma ideia, os caras já bombaram, já estão milionários, fim de papo. Só que perderam os patrocínios, estão sendo processados, perderam, porque eu inclusive anunciei aqui em primeira mão até o Flow Esporte Clube começou esse ano e seguramente não vai seguir. Desandou. Desandou. Então, infelizmente, por um lado, e felizmente por outro que a própria rede também que levanta é a mesma que deu, como tudo na vida. a mão com as carinhas mesmo que dá um tapa. Não é verdade? Eu acho que eles tiveram uma postura boa, rápida, rapidamente eles repudiaram isso, não sei se foi motivado apenas por um sentimento correto ou a perda de patrocinadores, mas independente da motivação, eles reagiram. você falou o monarque, que o nome é Bruno Monteiro alguma coisa, mas ele é conhecido como monarque, ele foi rapidamente, e é difícil, porque o funcionário você consegue demitir, e o sócio? então é mais difícil você se desvincular de um sócio. É só para inglês. Eles rapidamente fizeram isso. É, só de capa, né, só de capa. É, não sei, eu sei que demitir, vamos comprar lá a parte dele. É, afastou, e eu espero, não exatamente sobre o flow, vamos deixar o flow um pouco de lado, porque esse movimento do podcast, ele continue, porque é bom, eu tive oportunidade nesses diversos podcasts de ver umas conversas interessantes que numa rádio, porque aqui a gente tem duas horas de programa, com uma pauta, com um tempo, se a gente vai para a televisão também tem uma pauta, um tempo, o podcast, ele não tem exatamente um tempo, e também, como são muitos, e tem muitas pessoas, possibilitou que muitas coisas fossem comentadas que não seriam nos canais bacanas. Então, independente do flow, é outro, continue progredindo. Eu tenho um podcast, Papo com Nogueira. Sim, eu já participei também, foi muito bom. Já me deu essa honra, só que é assim, ou você faz 100% bem feito, ou não faz, então a gente está esperando uma nova, um tempo maior para poder a gente conseguir voltar a fazer esse podcast. Maravilhas. Meu querido, agora eu te pergunto, o mundo não é mais o mesmo, o mundo não vai ser mais o mesmo, o mundo já não é mais o mesmo, não é mais, desde março de 2020, até um pouquinho antes, mas ali é que estourou a coisa mesmo, e eu tenho um podcast no dia 28 de janeiro de 2020, com o doutor Nélio Artilhes, está aí no canal da Folha FM, você pode ir lá procurar, dá um busca aí no Spotify, Deezer, Amazon Music, está lá, o doutor Nélio dando a primeira explicação aqui para a gente, no nosso podcast, sobre a pandemia, não, sobre a, o SARS-CoV-2, que aí era tudo muito complicado ainda, hoje a gente já está dominando um pouco mais o linguajar, não o conhecimento técnico, é claro, mas em dia 28 de janeiro, está lá, nas redes aí, você pode procurar, o doutor Nélio falava sobre 80 mortes em Wuhan, uma província da China, então, de lá para cá, o mundo mudou, fim de papo, agora, as mudanças que já vinham acontecendo de forma, até bem acelerada, em relação ao que você falou, é do início deste programa, elas não aceleraram, elas, é, ganharam a velocidade do som, da luz, enfim, ganharam mega velocidade, a medicina, por exemplo, a indústria, que a medicina é uma das coisas que sempre muda, né, sempre tem mudança, todo ano tem palestras, encontros mundiais, a cada seis meses, agora a cada hora, a cada segundo, se você entrar agora, né, na, para pesquisar um problema, daqui a pouco, você entra de novo, já tem outra resposta, enfim, a coisa mudou, e é fato, agora, vem aí, o 5G, no Brasil, a gente entende, sabe, que é bem complicado, meu celular mesmo, o seu celular, e de vez em quando, registra um 3Gzão lá, bonitão, né, você está assim, olha, 3G, mas como assim, o meu plano é 4G, então, como é que vai ser, porque, tecnicamente, isso aí, deveria, a gente conversar com um especialista, em técnica de 5G, mas você domina muito, mas a pergunta para você é, quais são as possibilidades, a partir da chegada do 5G? Meu amigo, essa é uma pergunta complexa, realmente, sobre a tecnologia em si, depois a gente conversa com algum colega, lá, do curso de telecomunicações, que aí ele vai falar exatamente, como vai, como foi, vai dar uma aula aqui, sobre a tecnologia em si, meu abraço aqui, para o Antônio Matheus, um professor do nosso curso de telecomunicações, que é um especialista nessa área, enfim, ali, no que eu consigo comentar sobre isso, eu vejo, assim, um mundo de possibilidades, antes de entrar no mundo de possibilidades, eu quero fazer um pequeno histórico, um pequeno de de onde veio, para saber para onde vamos, é muito importante a gente ter esse contexto histórico, porque as coisas não acontecem, as coisas são provocadas, o 5G, ele não surgiu hoje, ele já vem há algum tempo sendo estudado, e agora ele começa a ser popularizado, e enquanto a gente está conversando aqui, sobre a vinda do 5G, é só para as pessoas compreenderem um pouco mais, o que significa 5G, é o mais simples possível, 5G é a quinta geração, e já está vindo aí o 6G, enquanto a gente está tentando implementar o 5G na realidade, levar isso para as pessoas, popularizar a tecnologia, já está sendo desenvolvido o 6G, ou seja, já tem colegas pesquisadores nos laboratórios, nas universidades, nos institutos de pesquisa, já tentando aí desenvolver a próxima conexão. Mas, antes de falar sobre o 5G, eu quero fazer um pequeno histórico dessa conexão, eu quero trazer o nosso ouvinte, ali aos idos da década de 90, finzinho da década de 80, início da década de 90, como é que era? Como é que era a comunicação? Ninguém tinha um celular pendurado no bolso, no cinto, na cintura, o tempo todo, não. Um pouquinho antes disso ainda, eu lembro que lá em casa, eu não era nascido, mas poucas pessoas tinham telefone, o pessoal até brincava, faz uma ligação, deixa 10 centavos. Você tinha ali naquela cidade do interior que a pessoa que tinha um telefone, ela era muito solidária, a gente volta a lembrar assim da solidariedade que existia entre as pessoas, que era para fazer uma ligação, para receber uma ligação, para deixar um recado. Se a gente vê os cadastros de loja mais antigos, você tinha, tem telefone? Não, tem telefone para recado? Era assim, era assim. A gente precisa saber de onde a gente veio, para entender para onde vai. E aí depois deve ter um que foi muito rápido, mas aconteceu, eu não sei se você se lembra do BIP. Lembra do BIP, meu amigo Cláudio? Meu amigo Nogueira, aquilo é fantástico. Eu vou falar que eu não lembro, só para me sentir jovem, mas você falando de telefone, cara, rapidinho, só umazinha, essa aqui tem que registrar, já são 7h40, mas programa com você, não tem jeito, tem que ser, as historinhas vêm. Eu sou de Itaúva, Itaúva eu costumo brincar com meus filhos, é a capital do progresso, tem metrô, na aeroporto, eles ficam para morrer. Na década de, início da década de 1980, meu pai, quando queria falar com o meu tio, que morava em Niterói, a gente atravessava a ponte, ia lá no Tunico Telefonista. Cara, era fantástico, era sensacional, me lembro até hoje, aquilo ficou marcado na minha cabeça, um temporal danado, chovia demais, e estava muito calor, muito quente, então quando chove, chove assim de vez, parece que desaba o céu. Principalmente nesse período agora de verão, e também nos meses de agosto, setembro, aquela coisa mais complicada. Aí, mudança de estação, aí vem Tunico Telefonista. Cara, isso tem que contar, eu estou velho para caramba. É que eu estou velho, esses caras ficam inventando esses troços aí, bicho, aí me quebram. Você está jovem há mais tempo, mas estou curioso. Aí, cara, chegava lá em Tunico, eu falei, Tunico, quero ligar aqui para fulano, no tal lugar, se é assim, tal número. Tunico ia lá, pegava um telefone, preto, me lembro bem, um bicho desse tamanho, imagina aí quem está em casa assim. Pesado. Pesa. Rapaz, aquilo, se a pessoa resolver bater no outro com aquele telefone antigo, você pode chamar o Plano Boa Viagem. Machuca. Chama o Plano Boa Viagem. Aí, Tunico começava, e eu olhando aquilo, criança, cara, eu tinha 10 anos, se tivesse, Tunico começava a rodar o telefone, da corda no telefone, cara, que coisa maravilhosa, eu sinceramente, se achasse um exemplar daquele, eu compraria só para ficar de relíquia. E aquele temporal e aquela coisa, e ele dando corda, ele ficava assim, alô, Campos, alô, Campos. para quê? Para Campos conectar com o Rio, para conectar com, você lembra, até hoje, em Bratel, antigo em Bratel, aqui, ali é São Gonçalo, Beto, que a gente fazia transmissão pela LP, jogava para ali, dali jogava para Campos, dava aquele delay, uma coisa toda. É uma loucura. Mas é disso que eu estou falando, meu amigo Nogueira, a gente está conversando isso, eu não estou falando do meu avô, eu não estou falando do meu pai, eu estou falando de mim, que tenho essa memória. Eu fiz 40 anos, não tenho um mês. Assim, estou, aspas, novo. São coisas que nós todos fomos testemunha ao ocular, isso não tem que assustar, a gente não tem que assustar, a gente tem que ajudar a criar isso, não estou falando do seu pai, do seu filho, estou falando de você, que está aqui conversando com a gente, que hoje domina essa tecnologia. Eu lembro que, meus pais são do Rio de Janeiro, mas a minha mãe morava no município pequenininho, aqui na região serrana, é o menor município do estado do Rio de Janeiro, e também é a capital do leite, chama-se Macuco. E eles lá, adolescentes, namoravam, e tinham que ligar, e meu pai, quando vinha passar um período aqui com meu avô, meu avô materno, assim, eram namorados, é normal isso. Para ligar, ele tinha que ir, rodar um negócio, que é essa corda assim, falar Macuco 22, o 22 que parece coisa de maluco, para ligar para Friburgo, para ligar para o Rio de Janeiro, para ele dar notícia para os pais. E hoje, a gente está no WhatsApp. Meu pai, que teve essa situação assim, que ele conseguia fazer esse telefonema, ele tinha essa, conta essa história, que hoje ele tem um WhatsApp. e, e aqui eu quero até lembrar, você foi, me contou essa história bem, bastante interessante, se o nosso veranista estiver ali em São João da Barra, em Gruçaí, e for ali no Sesc Mineiro, eu não sei se já voltou a abrir, ele mandou fechado, estava precisando de abrir, enfim, ali na, no iniciozinho, naquela recepção do Sesc Mineiro, quem tiver um olhar mais cuidadoso, vai ver que ali tinha as cabines telefônicas, porque o pessoal vinha de Minas, passar as férias aqui, e como é que se ligava? Você tinha que ter uma cabine telefônica. Aqui em Campos, ali na, não é 13 de maio não, ali é, onde tem a antiga Telemar. É 13 de maio. É 13 de maio. É conformosa. Se conseguia entrar, eu, estudante novo aqui em Campos, tinha que ligar para, ligava para cobrar para casa, mas enfim, nem todo mundo tinha telefone, a gente ia ali, dava o número do telefone para a pessoa, a pessoa ligava, você ia para a cabine e falava, e quando acabava, você ia lá e pagava a ligação com os minutos que tinha dado lá. Gente, isso eu não estou falando que foi o meu pai, o meu avô que viveu, fui eu. Fui eu há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu estava falando para fazer esse histórico, para saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, eu comecei falando do BIP. Talvez as pessoas não saibam o que era o BIP, mas o BIP foi uma revolução na comunicação. Ninguém tinha um telefone na cintura, mas tinha um aparelhinho que vibrava, e quando aquilo vibrava, você falava, alguém quer falar comigo. Aí você pegava, ligava para uma central, oi, meu número é tal, tal, tal. Aí a pessoa olhava, olha, alguém te ligou aqui e quer falar com você. Ah, entendi. Quem tinha muito BIP, você falou aí do querido Nélio Artiles, médico renomado, e o nome do doutor Nélio, ele extrapola os limites de campus, é uma referência, e tantos outros colegas aqui em campus também médicos renomados, os que mais utilizavam isso eram os médicos, porque você tinha que, ele estava no platô, você tinha que acionar ele de alguma forma. Então era muito comum você ver ali na indumentária do médico, ele todo de branco, hoje em dia ele usa mais um jaleco por cima, mas naquela época, os mais experientes ainda andam de branco, inclusive sapato branco, eu acho isso fantástico. Mas ele tinha um BIP ali que tocava, e aí ele ligava para saber o que era, você tem que ir para furando de tal, aconteceu isso, não sei o que, ele ia lá e pegava, ele tinha que ligar para pegar o recado. Depois veio o que a gente chamou de pager, lembra disso? Que agora você não recebia uma vibração, o que você recebia era uma mensagem ali, era um recado, fulano, faça isso, você já não precisava mais ligar para a central, olha a tecnologia melhorando, e a gente se adaptando a ela. Depois do pager, começaram os primeiros telefones celulares, final da década de 90, início da década de 2000, foi quando você chegou aqui. Interessantemente, os primeiros celulares, ou os mais baratos no início da década de 90, início de 2000, eram de Minas, eu não sei se você lembra disso, era mais barato a gente ter um telefone, uma linha de Belo Horizonte, ou algo parecido, do que ter uma linha 021, que era muito caro. Então aí a gente viu um pouquinho da concorrência, etc, começaram aqueles celulares, tijolão, quem usou o tijolão, provavelmente tem um problema de coluna, porque ele é muito pesado, você tinha que andar assim um pouco inclinado, porque era pesado, e hoje a gente tem um, e ele era só telefone, e aí ele virou telefone, P... Bem, para aí, não humilha o pobre, coitado, eu tive um PT 550, PT 500, eu me lembro até hoje, eu dei quase que... Pagou muita fisioterapia para se livrar dele, porque a coluna deve ter sofrido. Eu acho que na época o salário mínimo era 180 reais, eu paguei 2 mil e pouco no bicho daquele, Nossa, meu Deus do céu, era caro, eu tenho até vergonha de falar. Mas enfim, a coisa foi evoluindo, e aí a gente começou com uma pequena, pequena, uma pequena rede de atendimento, era ruim toda a vida, e aí teve a quebra do monopólio das operadoras de celular, então antes a gente só tinha um telefone Telerge, a Telerge chegou a ter os primeiros celulares, a Telerge virou, se não me engano, Telemar, ou algum outro nome que eu não lembro, que depois virou a Vivo, e aí já tinha uma rede instalada, aí veio a ATL por fora, se não me engano a ATL virou a Claro, teve algumas outras que subiram e desceram também, tinha aí o, eu não vou lembrar agora de todos os nomes, mas aí a coisa foi andando, 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 e hoje acontece algo que na minha juventude, e quando eu digo na minha juventude, eu estou dizendo há pequenos 20 anos atrás, ninguém imaginaria que seria possível, a gente tem no nosso bolso, na nossa cintura, um computador com mais capacidade de processamento, e é importante falar isso, toda pessoa hoje que tem um celular, por mais simples que seja, esse celular que está ali na cintura da pessoa, tem mais capacidade de processamento, do que o computador que fez os cálculos que levou o homem à lua, é interessante isso, e é bom que se fala, a gente tem uma tecnologia fantástica, que às vezes a gente usa para jogar, usa para entretenimento, usa para ver vídeo, enfim, bom, chegamos aonde a gente queria chegar, que é em 2022, ali com todas as tecnologias, a gente tem ali uma tela muito melhor, o telefone, você vai lembrar disso, o mais bacana era o menorzinho, porque era um, você só usava ele para telefonar, aí quando a gente começou a ter tela, para assistir vídeo, a tela começou a crescer, e ele foi crescendo, 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 chegamos hoje, e aí, uma coisa que era muito interessante, nessa dinâmica do mercado, dos negócios, é que você comercializava ligação, você recebia uma fatura no fim do mês, você falou tantos minutos em tal horário, e tantos minutos em tal horário, custa tanto, e era assim que era o modelo de negócio, você era cobrado de acordo com o que você falava, e o que acontecia depois? Ninguém usa o telefone para falar, a rede telefônica, os canais de comunicação da telefonia móvel, são muito poucos utilizados, hoje, o modelo de negócio, que as operadoras dão aqui, você pode falar, ilimitado, o que a gente falava, há 10, 15 anos atrás, era um, era um desespero, se voltar um pouquinho mais no tempo, para a telefonia fixa, você vai lembrar, que a internet era discada, e cobrava por pulso, e assim, de meia noite às seis da manhã, era um pulso por ligação, aí tinha lá um pulso por minuto, um pulso por a cada tantos minutos, enfim, e a gente só conectava a internet de meia noite, às seis da manhã, que era quando era mais barato, que a gente tinha que pagar a internet, e a telefonia, hoje a telefonia, meu amigo, você pode ligar para quem você quiser, é para o Brasil inteiro, a gente tinha um medo de DDD, que era ligagem direta à distância, descasa em direta à distância, enfim, isso também hoje no telefone celular, hoje o modelo de negócio, que está na telefonia, eles não cobram mais, por ligação, eles cobram por pacote de dados, e chegamos, o pacote de dados, ele era possível pela tecnologia, de comunicação de dados, que veio do 3G, antes do 3G, tinha algumas lá, mas colocou-se assim, que era mais fácil de comunicar, terceira geração, quarta geração, agora quinta geração, que é o 5G, e já está vindo a sexta geração, que é o 6G, hoje o modelo de negócio, dessas operadoras de telefonia, é pacote de dados, eles não cobram mais, para você a ligação, você tem um amigo no Acre, você tem um amigo, no Rio Grande do Sul, você tem um amigo, no Iapoque, no Uxuí, não tem problema nenhum, você pode falar com ele, todo dia, quanto tempo quiser, que isso não vai ser tarifado, só que você pode ligar, para quem você quiser, dentro do Brasil, o que você é tarifado, é naquilo que... nem precisa digitar a operadora mais, não, eu já acho, já vai, exato, não, você não precisa mais, você vai direto, exato, só bota o código, o código DDD, não precisa usar, porque a operadora, não, não importa mais a operadora, parou de importar, a operadora parou de importar, é aquela que você escolhe, o melhor plano, enfim, chegamos hoje então, que a gente tem aí, no nosso acentuário, um aparelho de comunicação de dados, que vai operar dado, é fluxo de dado, nele a gente utiliza o WhatsApp, o Telegram para comunicação, o YouTube para ver ali um vídeo ou outro, o Facebook para interagir numa rede social, aí tem o Instagram, o LinkedIn, isso tudo se tornou muito importante, e eu não preciso estar mais na frente do computador para operar isso, eu opero isso da minha cintura, do meu celular, etc, e aí eu quero começar a falar agora, dos desafios tecnológicos da comunicação, muitas coisas que nós gostaríamos de fazer no passado, que a inteligência dos nossos pesquisadores, da nossa comunidade científica, que a gente tem que valorizar muito, e toda vez que eu estou aqui, eu faço sempre um aceno, a nossa querida UENF, onde eu me formei no meu mestrado, ao nosso Instituto Federal Fluminense, aonde eu me formei no curso técnico, na graduação e numa pós-grato senso, e hoje eu tenho muito orgulho de ser um servidor, aos outros, a Fai Tech, a Cândido Mendes, ao Isicenza, a todos esses lugares, onde tem pessoas brilhantes, pensando o futuro, aqui na nossa região, que não deve nada para a região nenhuma, e para as outras regiões, então após fazer esse aceno aos nossos pesquisadores, aos nossos, que vão pensar o próximo tecnologia, a gente sempre pensou, eu imagino que você, na sua rádio lá, nos idos do final da década de 90, início da década de 2000, você deve ter pensado, poxa, mas e se fosse assim? E se todo mundo pudesse ter um radinho? Nogueira, agora você vai me dar uma aula, como é que se monta uma rádio? Toda cidade pequena, toda cidade pequena, e as grandes também, só que as grandes não é tão visto, como é que você monta uma rádio? Você chega na rádio, na cidade, olha para o morro mais alto, coloca uma antena, toda cidade tem uma rua da saudade, que é a rua onde eu fico o cemitério, toda cidade tem uma rua da saudade, e toda cidade tem um morro da antena. Sim. O que é morro da antena? Vai um pessoal lá em cima, sobe uma antena... Tipo caixa d'água, né? O morro da caixa d'água. Morro da caixa d'água também tem, exatamente. O nosso morro da antena aqui em Campos, e Campos não tem muito morro, mas assim, esse pessoal mais fitness vai muito lá, é o nosso morro do rato. Quem não infarta subindo o morro, porque na minha condição física, às vezes que eu subi, eu cheguei lá em cima quase de maca, mas tornou-se um ponto, é tornou-se lá um ponto muito bacana que as pessoas vão para lá, para andar de bicicleta, fazer um exercício, acho que são 400, não sei se são 400 metros de altura, não, 400 não deve ser não, deve ser uns 160 metros de altura, e uns 2 quilômetros de ir e voltar. Quem estiver aí no nosso stream, por gentileza, me corrija, porque desses dados eu não tenho certeza nenhuma. Mas você chega lá em cima e você vê a torre de transmissão da Record, a torre de transmissão das rádios, que era isso. Então você consegue ir num lugar mais alto e vamos colocar, entre aspas, a potência desse sinal para ser unidirecional, e eu vou agora com bastante calma para o nosso ouvinte conseguir entender, eu estou comunicando só de uma via, eu estou enviando informações e eu não estou pegando informações de volta, eu estou só transmitindo, não estou recebendo, essa configuração é suficiente, eu subi o mais alto possível e a rede ia. Só para a gente ter uma ideia, eu não vou dizer daqui de Campos que eu não tenho essa memória muito presente aqui, mas a minha avózinha, lá em Macuco, que é uma região serrana, muito montanhosa, etc., lá ela conseguia pegar a antena de Friburgo. Botaram lá, não sei se foi na... aqueles morros de Friburgo, esqueci o nome agora, Caledônia, mas tem um que é maior do que a Caledônia, enfim, subia no morro da antena de Friburgo, botava uma antena, você botava lá uma potência, transmitia a rádio e ia para a região serrana inteira, isso era suficiente. Isso era suficiente e chegava até Macuco. Às vezes chovia, não pegava, enfim, mas era suficiente. Era assim que funcionava e assim que funcionava nas maioria das cidades. Provavelmente, São João da Barra não deve ter uma torre de rádio daquelas antigas, porque a de Campos já pegava lá e era o suficiente. Eram quilômetros, sabe, centenas de quilômetros. O que acontece com a telefonia celular? E aí eu chego no 5G. Dada que a tecnologia, agora, eu tenho que ter mais velocidade, eu tenho que ter mais... Eu vou usar uma palavra que tecnicamente não é a mais correta, mas eu acho que ela é a mais fácil de compreender. Eu tenho que ter mais potência, o sinal tem que ser mais forte. Então, qual que é essa tecnologia que utiliza? E aí vai aí uma etimologia da palavra. Quem gosta muito disso é aquele Sérgio Cortella, né? Tipo, a palavra tal vem do latim tal, do grego tal, e ele monta uma palavra assim. O telefone dito celular tem essa palavra porque as antenas formam células. Então, você deve se perguntar, poxa, se do meu radinho que eu estou aqui ouvindo, a minha vida inteira, que meu avô ouvia, que meu pai ouvia, que eu ouço, e funciona com uma beleza aqui em casa. Antes, você tinha que ir ali no Tânim, que era mexendo ali, e você fazia o ajuste da estação na mão. Hoje, esse ajuste, inclusive, é digital. Então, se isso funcionava com uma única antena no morro, por que o meu telefone não funciona assim? Por que que a gente tem, eu vou ali para o lado um pouquinho depois da UENF, o telefone já não pega. Eu vou ali para o lado um pouquinho depois do Shopping Estrada, já não pega. Esse pessoal aqui dos condomínios, quando sai da cidade, Vale do Paraíba, eu não vou lembrar o nome dos condomínios ali, ali já não pega muito bem. Mas a rádio pega. Por que? As antenas para fazer a telefonia 4.G, ou a conexão 4.G, elas não são as mesmas. Não dá para colocar uma antena em cima de um morro, essa antena em cima de um morro vai atender a cidade inteira. Não é assim, infelizmente. Por que? Eu preciso enviar dados e eu preciso receber dados. Na telefonia comum já era assim. Telefonia comum já não estou só falando, eu tenho que, alguém tem que falar, eu tenho que ouvir do outro lado, são dois canais. Então, a telefonia celular já se organiza por células. São quatro fios, eram quatro fios, dois para ir, dois para voltar. Hoje deve ser um pouquinho mais complexo do que isso. Sobre a tecnologia em si, a gente vai ter que fazer um outro programa com o querido Antony. Mas sim, a quantidade de fios, enfim, não vou saber dizer agora qual que é, mas eram. Eu lembro que quando a gente trabalha com dados, com computador comum, eu estou sem esse cabo aqui agora, mas são oito. São oito do computador comum, a rede chamada UTP, ou STP, se ela é blindada. Eram oito. Então, a gente precisa de um canal para ir e um canal para voltar, que é um pouquinho diferente da rádio. Só que eu preciso ir e voltar no início só com a voz do celular, só com a faixa de transmissão de um comum. Hoje eu preciso mandar voz, que é comum, e eu preciso mandar dado. E aí vem a grande dificuldade. O que é o grande cargalo do 5G? É aí, eu posso falar agora com orgulho, todos os ouvintes devem ter elogios a fazer a atual gestão da prefeitura, como também a gestão anterior e a anterior e anterior, e a futura também vai fazer críticas e elogios, então eu posso fazer algumas críticas à gestão presente, eu posso fazer alguns elogios à gestão presente, mas eu vou agora fazer um elogio. foi até um colega que já veio aqui dar algumas entrevistas, na época eu acho que ele estava ali na frente da transição ou do SIDAC, que foi o nosso colega Beethoven, aquele pequenininho para fazer uma ironia, exato. Beethoven liderou um movimento aqui muito interessante que ele já preparou um município e é preciso explicar o que é isso, preparou o município para o 5G e foi um dos primeiros municípios do Brasil a fazer isso, meu Deus do céu, o que é preparar um município para o 5G? não é vir aqui colocar uma torre e funcionar? É, é exatamente isso. E como essa torre de transmissão, essa torre de telefone celular é colocada no território do município, é preciso ter um regramento para colocar essa torre no município, ou seja, onde vai colocar, vai solicitar, quem, como vai ser essa dinâmica, quais áreas que a gente vai fazer primeiro. No nosso território municipal eu preciso lembrar que a gente é muito bem abastecido de uma telefonia celular boa aqui no centro de campos, mas se a gente vai para Santo Eduardo, ainda não é. Se a gente vai ali para... Quem? Eu falei Santo Eduardo porque eu conheço lá, Espírito Santinho, ali não é muito, a cobertura de celular não é muito boa ali, é verdade. Cara, eu vou, eu vou ter que pedir desculpas a você, eu tomei um susto aqui, agora são 8 horas da manhã, eu estou meia hora atrasado, mas você é muito bom. Vamos para o intervalo, a gente continua depois, meu amigo. Pode ser? Pode ser? Por favor, são 8 horas e um minuto, só para não, estou perguntando, pode ser? Claro, é só para não cortar seu, perder seu raciocínio aí, e a gente volta a seguir então. Fechado. Fabio Almeida está dizendo aqui, bom dia, parabéns pela entrevista, pessoal te cumprimentando aí também. E aí a gente vai definitivamente para as possibilidades com o 5G. Me lembro do exemplo do Uber, que com o 3G não era possível, com o 4G o Uber, por exemplo, foi possível. Então a gente vai saber o que vem de novidade de fato, com a possibilidade, as possibilidades. Vamos falar sobre as impressoras de comida? Próximo bloco. São 8 horas e 2 minutos? Às vezes tem gente que tem impressora de comida em casa e nem sabe. E a Dominos, que está fazendo, criando uma impressora de comida, já para circular nos carros que vão fazendo a entrega e imprimindo a comida. Segura aí. 8 horas e 3 minutos, este é o Folha no Ar, mais moderno do que nunca, com o nosso querido professor Henrique da Hora, ao vivo aqui conosco hoje, presidente da Tec Campos, e diretor de inovação da Embrapi. Aliás, vamos falar um pouco sobre a Embrapi hoje também. Até meio-dia é cedo. No oferecimento de fronteio e serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar, e também apoio Unicred Norte Lagos. Quem Conhece Valoriza.